Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, determine o número de mols e o número de moléculas existentes em 30 gramas de ácido acético. Aí temos aqui CH3COOH que é a fórmula do ácido acético e ele possui uma massa molar de 60 gramas por mol. Isso significa que você tem 60 gramas desse ácido de CH3COOH para cada 1 mol. Só que a questão ela deu para a gente uma massa de 30 gramas dele e ela quer saber nessa massa de 30 gramas de ácido acético qual é o número de mols que a gente vai ter do ácido acético. A gente vai dizer que são X mols. Para a gente descobrir a gente vai fazer uma regra de 3. O X vai multiplicar por 60 e o 30 vai multiplicar por 1. É uma regra de 3, é uma multiplicação cruzada. Você multiplica esse por esse e esse por esse. Por isso dessas setinhas invertidas aqui. X vezes 60 vai ser 60X. Vai ser 60 vezes X. 30 vezes 1 é igual a 30. Aqui você vai pegar o 60 que está multiplicando pelo X e passar dividindo para o outro lado da equação. Aí você vai deixar o X isolado e vai descobrir que X é igual a 30 dividido por 60. Pode cortar aqui 0 com 0. Você vai ter 3 dividido por 6. Vou adicionar um 0 e um 0, uma vírgula aqui. 6 vezes 5 vai ser 30. Aqui você vai ter 0 como resto e o seu resultado é 0,5. Logo, 0,5 mols de CH3COOH é o número de mols que a gente tem do ácido acético. No entanto, a questão não quer só saber o número de mols. Ela quer também, além do número de mols, saber o número de moléculas que a gente vai ter. É importante que você saiba que se você tivesse 1 mol de ácido acético, o número de moléculas que você teria seria a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sempre é assim, independente da substância que você está trabalhando. Se você tem 1 mol, o número de moléculas é esse aqui, 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu tenho 1 meio mol, que é a metade da quantidade de matéria que eu tinha ali acima, qual vai ser o número de moléculas que eu vou ter? Vou fazer uma regra de 3 aqui também para descobrir esse valor. Vou pegar o X e multiplicar por 1, coloco sinal de igual, o 0,5 vai multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui o vezes 10 elevado a 23, você pode deixar ele paradinho e multiplicar aqui apenas o 0,5 pelo número 6. E depois você coloca o vezes 10 elevado a 23 só na resposta, tá? 6 vezes 5 vai ser igual a 30, 6 vezes 0 é 0, mais 3, desce 3. Aqui vai descer a vírgula, né? Então, o resultado, ó, X vezes 1 é X e meio vezes 6 é igual a 3. 3 vezes 10 elevado a 23 é o número de moléculas que a gente vai ter, moléculas de CH3, COOH. E pronto! Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!